Salas rodadas, corpos ausentes, boas intenções demais pra negociar Atuam vidas, semifalidas, procurando mil receitas de como se faz Um mundo novo, um que funcione, pra consentir a escola e digerir a fome Indústria social, de Deus se desobor, educação pra escolar, um futuro professor É nos dados humanos, é o que nós somos, nós fomos um nefasto destino invisidor Assim alcançaremos toda a plenitude, estatizaremos a mediocridade Assim nossas tragédias não parecem tão ruins, aprenderemos a aceitar nossos sabores Um mundo novo, um que funcione, pra consentir a escola e digerir a fome Indústria social, de Deus se desobor, educação pra escolar, um futuro professor Morrer os dados humanos, é o que nós somos, nas mãos de um nefasto destino invisidor Morrer os dados humanos, é o que nós somos, nas mãos de um nefasto destino invisidor O arrebatamento começa já, é hora de brindar o começo do fim A cruz de imógnio, a sobrevivência, paciência, temor e propocência A grande indústria vai nos redimir O estatuto ponteísta, de como seguir, viver, pensar, morrer e desistir O carálico desceu do trem, apontou pros inimigos e se foi Mas o carálico foi mais além, manteve a pose e os insultou Seguiu em frente, destino decorado, procurou não as tragédias pra se entreten Sua fama é maior do que seus atores O carálico diz muito sobre coisas que não sabe Um bom emprego, um bom caráter Únido de fé e boa reputação Um bom partido e boa religião O exemplo de perder É só uma opção Desistituído de si mesmo em bruta, sendo-se aos poucos O carálico prefere não falar sobre seus erros Referido ao consentido, a mentira, as ilusões A explodir contra o mundo de realizações Desistituído de si mesmo em bruta, sendo-se aos poucos O carálico prefere não falar sobre seus erros Sem perigo, eu consentido, a mentira, as ilusões A explodir contra o mundo de realizações O carálico desceu do trem, apontou pros inimigos e se foi Mas o carálico foi mais além, manteve a pose e os insultos O espírito em ti, destino decorado Procurou novas tragédias para se empreter Sua fama é maior do que seus atores O carálico e discuto sobre coisas que não sabe Um bom emprego, um bom carálico, um bom carálico Um nível de fé e boa recuperação, um bom partido e boa religião Um exemplo que perder é só uma opção Destituído de si mesmo em bruta, sendo-se aos poucos O carálico prefere não falar sobre seus erros Sem perigo, eu consentido, com mentiras, ilusões A explodir contra o mundo de realizações Destituído de si mesmo em bruta, sendo-se aos poucos O carálico prefere não falar sobre seus erros Sem perigo, eu consentido, com mentiras, ilusões Pode encontrar um grupo de realizações A CIDADE NO BRASIL Anuncia-se o fim da história Seja bem-vindo ao estado pleno A forma mais racional de ação A liberdade corre em nossas veias Os liberais ainda insistem Empreenda e economize A única forma de ser e agir A liberdade está na exploração Igualdade política, desigualdade reais Democracia, burguesa, miséria social Igualdade política, desigualdade reais Democracia, burguesa, miséria social Os mais leitados anunciam nos jornais Que pagar a cara é a melhor solução Para mover o velho dinamo E garantir algum custão Neon-racionais, profetiza uma vez mais Um velho novo telos de civilização Igualdade política, desigualdade reais Democracia, burguesa, miséria social Igualdade política, desigualdade reais Democracia, burguesa, miséria social Dedica-se a uma vida de trabalho De alma congelada e afetos esgotados Acomodando-se em seu próprio vazio Engolindo a ser de seus planos validos Siga, risca, seja sensato As boas intenções estão do seu lado Siga, risca e guarde algo trocado A sorte não acompanha Os mais fracos Sinta o novo gosto Da plenitude democrática Quando acordar morto Pra mais um dia de trabalho Sinta o novo gosto Da plenitude democrática Quando acordar morto Pra mais um dia de trabalho Quantas breitinhas ainda estou por vir Quantas barreiras seremos que superar Não há castelos a construir Tem mais destinos a esperar Qual o sentido de uma nova hegemonia Onde as giotas se transformem em esperança Até que o povo O atraso permanece por ato Porque agnóstico os guerreiros Tomemos a força e o brilho de quem soar Avante operários de um mundo novo Não suplicamos por perdão A história trágica não se repetirá Tomemos a força e o brilho de quem soar Avante operários de um mundo novo Não suplicamos por perdão A história trágica não se repetirá A história trágica não se repetirá É só um modelo de civilização Revolucindo uma força e da disparida É só uma nova reforma Para o mais futuro e dentro Quantas medidas baterão para a miséria Nesse novo modelo de civilização Revolucindo uma sociedade com a vida Tomemos a força e o brilho de quem soar Avante operários de um mundo novo Não suplicamos por perdão A história trágica não se repetirá Tomemos a força e o brilho de quem soar Avante operários de um mundo novo Não suplicamos por perdão Faz a história trágica não se repetirá Não, não, não Sentimentos patriotas De uma fase expatriada Com motivo de tanto orgulho De algum que não pertence Cidadão responsável Cidadania abstrata Como são em coração Corrigirão o problema Nos esconderemos até quando Atrás de crenças e outras mentiras Nunca estivemos tão Conformados com tanta hipocrisia Comprar, oficializada Comprar, comprar, vender Faça por cima de um exército de sonhos Padronizados Comprar, comprar, vender Faça por cima de um exército de sonhos Padronizados Com a indústria da melhor educação Qual o exército pra melhor segregação Cantaremos ao ritmo Cantaremos ao ritmo Com a indústria da melhor educação 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 Sinto-me pronto para mais uma batalha Encompado em uma de mentiras e uma perspectiva na mão Se até agora nada nos portarmos Teremos que buscar com nossas próprias forças Neste mundo posto não nos dá muitas saídas Administram e controlam nossos sonhos Usam padrões de forças sociais Terão seu fim como um levante Os nossos inimigos! Se o sonho médio ainda persistir Teremos que esvendar a verdadeira face Nos nossos opressores Colocando nossa classe em ação Nenhum ex-quício de miséria restará Avante! Por tudo que já somos Avante! Fazer just ao que é nosso Avante! Toda classe produtora Avante! A história não terminou! Estrela! Arante! A história não se faz Avante, por tudo que já somos Avante, fazende o sal que é nosso Avante, toda classe um produtor Avante, a história não, não terminou A história não, não terminou A história não, não terminou Frente a uma situação difícil Nós sentir as nossas vidas colocamos diante Da parede, perguntando se ainda resta alguma perspectiva E pela sua se apregoa que o final está próximo De as dificências que vivemos Não posso ver, além da névoa As possibilidades ainda existem Porém o futuro não é breve Mas existe outra saída, compreendamos a história Então sejamos exatos nas palavras e astutos Na ação O tempo que tínhamos pra perder já se foi O tempo que tínhamos pra perder já se foi Colocando os pés no chão Nada ficará como antes A realidade ressurgirá de súbito E o nosso fato passará Sejamos presentes no momento final Pé, sou chão E toda euforia desgastada, a garganta voltará Nada poderá ser como antes Mas existe outra saída, compreendamos a história Então sejamos exatos nas palavras e astutos Na ação Mas existe outra saída, compreendamos a história Então sejamos exatos nas palavras e astutos Na ação O tempo que tínhamos pra perder já se foi O tempo que tínhamos pra perder já se foi O tempo que tínhamos pra perder já se foi O tempo que tínhamos pra perder já se foi É meia noite na cidade do caos Enquanto os vencedores descansam Os derrotados recolhem seus cargos Entre as milhares e traços falidas Frateleiras sempre abastecidas Novas formas, novas medidas Deposciência resumida em currículos a voo E velha redenção seletiva Chieira e recuperação Repetência e dedicação São atributos e dispensáveis Vai se tornar uma festa menos sustentável A provisão não para A exploração não cessa Onde houver uma centenha divina Das capital haverá de consumi-la Seja o homem do chão da fábrica Seja o homem da sala de aula Onde houver uma centenha divina Das capital haverá de consumi-la Frateleiras sempre abastecidas Novas formas, novas medidas Eficiência resumida em currículos a voo E velha redenção seletiva Eles precisam da sua opinião Eles precisam da sua cooperação Eles é louco sua saúde Eles já cumpriram as suas atitudes Repetência e dedicação E Chieira e coordenação São atributos e dispensáveis Para se tornar uma festa menos descantada A produção não para A exploração não cessa Onde houver uma centenha divina Das capital haverá de consumi-la Seja o homem do chão da fábrica Seja o homem da sala de aula Onde houver uma centenha divina Das capital haverá de consumi-la Agora sim, a história tem que contar Com os pobres de América Com os explotados e vilipendiados De América Latina Que decidiram começar a escrever eles mesmos Para sempre, a história Para sempre, a história A história tem que contar Quantos camaradas cairão ao desembarque Enfrentando os limites dela se errar O aprendizado com a história O servirá O caminho para a vana Exigir Santa Clara Uma tropa mercenária a destruir O povo clama O povo clama Por revolução Campos hino Sobre a nossa esperança E triunfar Temos um passado a destruir O presente a conquistar E o futuro a construir 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 A indignação Surgiu a guerrilha Na solidariedade Novas formas de ação E da humanidade E recursos de apoio E da necessidade Brotou a revolução Na indignação Surgiu a guerrilha Na solidariedade Da solidariedade Novas formas de ação E da humanidade E recursos de apoio E da necessidade Brotou a revolução Da indignação E da humanidade E da humanidade E recursos de apoio E da necessidade Brotou a revolução E da humanidade E recursos de apoio E da humanidade 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 Como esses Pessoas dispersas Serem uma Dimensão Vardas e munições prontas para voar Vidas que se foram por um ideal Sonhos sequestrados para nunca mais voltar Onde vem de torturados em polões Reprimidos pelos interesses dominantes Assassinados friamente por milencos comandantes Bandeiras vermelhas no sul da América Interesse aqui do sul da América Corpos desaparecidos ao sul da América História de sangue, mancha nossa América Bandeiras vermelhas no sul da América Interesse aqui do sul da América Corpos desaparecidos ao sul da América História de sangue, mancha nossa América Tronquins e fuzis se tiraram a cidade Tronquins e fuzis se tiraram a cidade Arbitrariedade espacela a multidão Valas que se omitiram perante a verdade Brasil As bruxas ainda incomodam a inquisição Anos se passarão na escuridão Um grito de dor sobre a arbitrariedade Não há democracia que possa apagar Todos que se foram pela liberdade Bandeiras vermelhas no sul da América Interesse aqui do sul da América Corpos desaparecidos ao sul da América História de sangue, mancha nossa América Bandeiras vermelhas no sul da América Interesse aqui do sul da América Corpos desaparecidos ao sul da América História de sangue, mancha nossa América Bandeiras vermelhas no sul da América Interesse aqui do sul da América Corpos desaparecidos ao sul da América Interesse aqui do sul da América Interesse aqui do sul da América Fácil de���daguru Aใ doorda- cavalinha Desejando trivial Desfazer-se de tudo Imponde toda moral Reproduzindo a miséria Seus atos dizendo quem você é Outra mentira inofensiva Honestidade jogando as praças Afirando as pegadas Enfrentando multidões famílias Entre pares e igrejas Procure-me, chaca, de alfina Engenharia o que todos devem seguir Aprenda logo, pois é tarde demais Aprenda a ser um bom cidadão Ter um oráculo na televisão Banhas preenchidas de vazio e apatia Doentes, repletas, desprazeres e apadias Somos carrascos de nossos amores Somos exílios, carro de alfones Afirando as pegadas Enfrentando multidões famílias Entre pares e igrejas Procure-me, chaca, de alfina Itinerário que todos devem seguir Aprenda logo, pois é tarde demais Aprenda a ser um bom cidadão Ter um oráculo na televisão Itinerário que todos devem seguir Aprenda logo, pois é tarde demais Aprenda a ser um bom cidadão Ter um oráculo na televisão Itinerário que todos devem seguir Aprenda logo, pois é tarde demais Aprenda a ser um bom cidadão Ter um oráculo na televisão Enquanto a guerra esbode lá fora Aqui estou eu nesse chão cinzento Pois a minha guerra acaba de começar Companheiros anterizados Unifoniciados para dançar A sinfonia das máquinas está pra começar Inimigos prontos pra matar Operários prontos pra lutar O ABC das fábricas vai parar E contar histórias sobre Trinta anos atrás Quantos prazos se cruzaram O relógio não povoou O trem da mercadoria estacionou Quando um novo horizonte surgia De braços cruzados A cunhos seguidos Um novo horizonte Havia surgido Homem de pé Cabeças erguidas Fazendo a história necessária Inimigos prontos pra matar Operários prontos pra lutar O ABC das fábricas vai parar E contar histórias sobre Trinta anos atrás Quantos braços se cruzaram O relógio não pontuou O trem da mercadoria estacionou Quando um novo horizonte surgia Inimigos prontos pra matar Operários prontos pra lutar O ABC das fábricas vai parar Inimigos prontos pra matar Inimigos prontos pra matar Operários prontos pra lutar O ABC das fábricas vai parar Vai parar O ABC das fábricas vai parar Anu Agora correr Goady Barário A gravária O ABC das fábricas vai parar Andando pelas ruas, passado pela rotina Preocupado com o futuro, desiludido com a vida Não há perspectiva sem ter com o que sonhar No peito apenas uma herança, suas forças parecem acabar Entregue ao silêncio, sem nada explicar Não houve tempo para uma última dança E o impossível parece estar próximo Deixado em si mesmo, esta é a voz de um imortal Bombardeado por ausência de esperança De uma vida sem razão a nos dominar O fim não é solução Não há poesia na escuridão Não é só saída de emergência Só saudade é o que restou Só lembrança é o que ficou De uma história pela metade De uma vida que não terminou Entregue ao silêncio, sem nada explicar Não houve tempo para uma última dança E o impossível parece estar próximo Deixado em si mesmo, esta é a voz de um imortal Bombardeado por ausência de esperança De uma vida sem razão a nos dominar Deixado em si mesmo, esta é a voz de um imortal Bombardeado por ausência de esperança Bombardeado por ausência de esperança Com o fim não há solução O fim não há solução Não há poesia na escuridão Não é só saída de emergência Só saudade é o que restou, só lembrança é o que ficou De uma história pela metade, de uma vida que não terminou Entregue ao silêncio, sem nada explicar Não houve tempo para uma última dança E o impossível parece estar próximo Fechado esse mestre, esta é a voz de um imortal Compartilhado por ausência de esperança De uma vida sem razão a nos dominar E a voz de um imortal O chão pega e com calor das caldeiras E os segundos entre uma tragédia e outra Rios de flores correm pela sarjeta Uma multidão de passos, qualidades e consonantes Um mundo ao refazer eterno De um mundo novo em ruínas Suspirando timidamente Um braço latente Por revolução Sem trincheiras Pra nos proteger Das balas e olhares Prontos pra matar nossos amores O sangue que corre Nas veias destes braços Que construíram as paredes Do seu palácio Sérgio, eu sou do jogo Dos donos deste mundo Não basta forçar pra fazer A vida alheia funcionar Essas oito horas são um preço muito alto Pra pagar por uma vida miserável Qualquer salário nunca vai me permitir Usufruir de toda riqueza Que eu mesmo produzi Nessas oito horas são um preço muito alto Pra pagar por uma vida miserável Qualquer salário nunca vai me permitir Usufruir de toda riqueza Que eu mesmo produzi Inscreva-se no final Transcrição e Legendas Pedro Negri